Música 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 E é por isso que através do meu futuro Que faço das lembranças um lugar de juro Não é que é pena reviver bem o passado Que revirar o sentimento reverado Mas certa vez que eu procuro uma saída Acabou o trago sem querer na tua vida Eu procurei, vou ganhar de escurrar Não vou te ligar Não vou te ligar Pra não te ver De novo e sempre a mesma força Não vou te ligar Que eu já não tô nem aí Só nem preciso Cada vez que eu pujo eu me aproximo mais E de perder de vista assim é ruim demais E é por isso que eu trabalho do meu futuro Que faço das lembranças um lugar de juro Não é que é pena reviver nem o passado Nem revirar o sentimento reverado Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabou o trago sem querer na tua vida Acabou entrando sem querer Não é que é pena reviver bem o passado